Prisco com a gente novamente para falar do MDB que escolheu o novo presidente do partido neste final de semana, Prisco? Caiu alguma coisa. Pois é, meu caro Fernando, exatamente. O MDB se reuniu e reunido para a sua convenção estadual, quando então foi escolhida a nova chapa do diretório, por consenso, 71 membros. E essa chapa, sim, é que elegeu o novo presidente. Aí, no voto, entre Dário Berger, senador, e Celso Maldaner, deputado federal. Disputa equilibrada, mas deu 39 a 31 para Maldaner e um voto em branco. Portanto, nós tivemos no MDB uma repetição do que ocorreu há três, quatro anos atrás, quatro anos, no PSDB. Quando o então senador Paulo Bauer, que presidia a sigla, concorreu à reeleição e perdeu para o deputado estadual Marcos Vieira. Naquela oportunidade para compor internamente e não ficar nenhuma aresta, foi dito, ó, Paulo Bauer é nosso candidato a governador. Não foi. Acabou compondo para o Senado, numa aliança com o MDB, e não se reelegeu. Mesmo ocorrerá agora. Ah, não adianta ficar falando. Dário Berger, que tem o principal mandato do MDB em Santa Catarina, é nosso candidato a governador. Bobagem. Perdeu o partido, perdeu o controle da sigla. Não vai a lugar nenhum. Essa é que é a grande verdade. É que os MDBistas não o identificam como sendo efetivamente o militante do partido. Primeiro porque é o sétimo partido de Dário Berger. Segundo, ele se elegeu pela segunda vez prefeito de Florianópolis em 2006, já pelo MDB. Pelo então PMDB. Não atendia deputado estadual, não atendia deputado federal, não atendia ninguém. Mesmo depois de eleito senador, nesses últimos quatro anos, não viveu a vida do partido. Não percorreu o Estado para consolidar o partido. Essa que é a grande verdade. Só virou senador em 2014 porque Mauro Mariano, que seria o nome natural, abriu mão em favor dele. Que na época era candidato a deputado estadual. E agora? Agora Berger e Mauro, mais uma vez, perdem na queda de braço interna no MDB. Porque do outro lado, com o Maldana quem estavam, três ex-governadores, os três vivos. Cacildo Maldana, que inclusive é o presidente de honra do partido, irmão mais velho de Celso. Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira. Além desses três, a bancada estadual em peso. E a bancada federal, rachada. Celso de um lado, Dário de outro e mais dois deputados federais. Rogério Peninha Mendonça, com Celso Maldana. E Carlos Chiodini, com Dário Berger. E Celso foi identificado como alguém das bases. Trabalhou meses e meses para ser presidente. Dário Berger achou que chegando como senador em nome natural ao governo de 2022, levaria o partido. E não levou. Essa que é a grande verdade. E agora, já está dando declaração, embora no sábado tenha garantido a unidade do partido, que foi limpa a eleição e tudo mais. Isso no sábado. Agora já está dando declaração que o MDB é um condomínio fechado. Ou seja, não assimilou a derrota. E já se especula, inclusive, a possibilidade dele buscar abrigo em outra sigla. Como, por exemplo, o PSB socialista, que não está mais sob controle de Paulo Bornausen, que vai assumir aqui o comando do Podemos, do senador Álvaro Dias. Então, Dário Berger poderia ser o nome para ficar no PSB com Carlos Amasta, empresário aqui da Moeda Verde, aqui em Santa Catarina, que era dono do shopping Florianópolis, e que se elegeu, e se reelegeu duas vezes, prefeito de Palmas, e que viria para cuidar do PSB aqui em Santa Catarina. A outra opção para Dário Berger poderia vir a ser o antigo PR, Partido da República, que novamente vai ser convertido em PL, Partido Liberal, do senador Jorginho Melo. Portanto, esse partido poderia ter dois senadores em Santa Catarina, e aí os dois poderiam estar raciocinando, quem sabe, Fernando, uma composição para as eleições de 2022. De qualquer maneira, o MDB ainda tem um longo caminho pela frente, muitos desafios, o quadro nacional de deterioração completa das lideranças empurra o partido para baixo, tanto é que o prefeito Jânio Loureiro já bateu em retirada, e agora, possivelmente com defecções, Dário Berger e outros podem bater em retirada. Essa que é a grande verdade. Agora, vamos ver como vai ser a evolução de resgate da imagem do partido aqui em Santa Catarina, mas é difícil de desatrelar do MDB nacional. E à noite, no SBT News, nós vamos comentar sobre o resultado da convenção com a vitória de Celso Moldana, até que ponto isso é bom ou não para o governo Carlos Moisés e a sua aproximação com o MDB. E aí, no SBT News, nós vamos comentar sobre o governo Carlos Moisés e a sua aproximação com o MDB. E aí, no SBT News, nós vamos comentar sobre o governo Carlos Moisés e a sua aproximação com o MDB.